Fala pessoal, programa foda. Iberê, fala aí como você conheceu o professor Anderson do Instituto Mauá. Me formei lá em 2016, Engenharia de Controle e Automação. Muito foda ver ele participando dos seus vídeos. Pô, cara, é esse. Não, o Anderson, eu fui gravar um vídeo lá na Mauá e aí me falaram, ah, tem um professor que quer falar com você e tal. E aí ele dá aula de robótica e vence vários campeonatos de, aqueles robôs de luta e tal. Ah, obrigado, que maneiro. E ele é o maior gênio maker, assim, sabe, manja muito do mundo que queria. A gente contratou o Anderson como consultor pra dar uma luz pra gente, se a gente tava fazendo tudo certo e tal, dar uma revisada, dar umas sugestões. O cara é muito legal, cara. É maneiro demais. E aí é muito legal você ter um professor assim, né, porque aí quando você tá na faculdade o cara manja de tudo isso e tal. Tu já fez algum robô desses que sai na porrada? Não, mas eu quero fazer ainda. Pô, quem tá fazendo um é o ratão, cara, o rato borrachudo tá nessa parte de fazer. Faz uma competição, mano, entre os... Mas o rato tá nessa pira. Imagina, imagina. Vamos fazer o Manual do Mundo versus o Ratão. Não pode chamar o Iberê, caralho. Seria da hora. Eu vou perguntar pro Ratão qual é a regra aí que eu tô aprendendo. Cara, ele tava me falando que eles tão desenvolvendo as paradas, que ele consegue controlar o robô. Por exemplo, ele fala, a gente tava, acho que a gente tava almoçando, não lembro direito onde a gente tava. Ah, tava na casa do Dave. Aí ele falando, cara, eu daqui, eu consigo, eu aperto, dou os comandos pro robô daqui e daqui e ele tem um... Ele responde lá com um ping de 100ms. Da hora, então, tipo... É tipo nenhum ping, nenhum delay quase, tá ligado? E eu acho da hora você inserir o humano no controle do robô, porque você aí começa a ter, tipo, os pro players da batalha de robô, tá ligado? E engaja mais pessoas. Não peida não, hein, Berê? Berê, 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 Ratão tá vindo forte! Ratão é foda, cara. Ratão é foda. Ele manja muito dessas paradas, é. Ele manja de impressora 3D pra caralho também, manja de um monte de coisa, o moleque é foda mesmo. Bom, mas é isso. Pô, vamos pôr uma grana nisso? Vamos dar, sei lá, 20 mil reais pra quem ganhar a batalha de robôs entre Berê e Ratão. Como assim? A gente, pô, tem 20 mil reais aí, se vocês fizeram uma batalha e quem ganhar a gente dá 20 mil reais. Você tá botando a mesa agora? Tá valendo? 20 mil reais agora, na mesa. Quem ganhar, vocês tem que fazer a batalha acontecer. Tipo, e tem que ser um robô, vocês decidem tudo ali. Mas tem que ser no YouTube, tá? Quem ganhar, o flow, vai dar 20 mil reais. 20 mil reais. 20 mil reais. Acho que é melhor a gente fazer essa parada aí, hein, velho? Agora o desafio tá lançado, hein? Tá lançado. Anderson, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Ferrou. Interessante isso aí. Eu divido 10 contos a cada um. É isso, então. É isso. Berê, muito obrigado. Mas é isso? Tá lançado o desafio? Tá sério? É sério. Fechou, então. Então demorou. Vou até falar com o Rato logo aqui também. Demorou. Demorou. Já vou falar com o Rato agora. Deixa eu perturbar ele aqui. O Ratão participou do episódio que a gente fez uma live terça-feira agora. É? No manual, é. Ah, que foda, que massa. Sim, foi animal. Aí, Ratão, seguinte, cara. A gente tá aqui com o Iberê e foi lançado ao vivo aqui um desafio valendo 20 contos pra quem ganhar uma batalha de robôs matadores, tá ligado? Vamos ver se tu vai peidar. Rinha de robôs. Ratão, já era, velho. Já era. 20 contos na minha mão agora. Essa batalha vai sair fogo, velho. Abraço pra você. Beleza. Tá hora demais, tá hora demais. É isso. Obrigado demais aí, cara. Obrigado pela moral. Cara, obrigado a vocês. Foi animal. Obrigado por ouvir demais. Que bom que você curtiu. Fico feliz. Acho que isso é o que...